Vamos dar pra falar de Natal, minha gente? Porque veja só, o Natal está chegando. E pra envolver ainda mais os consumidores nesse clima festivo, a CDL de Aracaju inaugurou a tradicional casinha do Papai Noel, que fica ali no cruzamento entre os calçadões das Laranjeiras e João Pessoa no Centro Comercial. Confira. É só o Natal se aproximar que a capital sergipana vive e revive o espírito natalino de todas as formas, seja com as tradicionais luzes espalhadas por todos os cantos, mas também com a tradicional casinha do Papai Noel, que foi instalada no centro da cidade. Convidar as pessoas de toda a Sergipe, de Aracaju, pra vir passear aqui no calçadão, fazer suas compras e ver o Papai Noel. Antes mesmo do velhinho chegar, já tinha gente aproveitando para visitar o espaço. O Papai Noel, sim. A ornamentação está chamativa. Minha mãe passou por aqui, achou bonito. Meu filho, vamos olhar aqui pra gente ver como é que está aqui a situação. Vamos, mamãe, vamos olhar. Está muito bonito aqui. Se quer ver mais, se quer entrar, ela quer. Vou tirar uma foto aqui pra mandar para minhas filhas, meus filhos. A ideia é que com a atração que foi colocada em meio ao coração da cidade, o ponto comercial de Aracaju atraia ainda mais a clientela e incentive as pessoas a movimentarem a economia na região. A ideia da Casa Papai Noel é aflorar o espírito natalino. E, consequentemente, vai passeando o calçadão, faz suas compras. Então, gostaria de agradecer aqui aos apoiadores, né, a Urbanese Card e a Prefeitura Caju, que sem eles a gente não conseguiria trazer a Casa Papai Noel esse ano. A tradicional casinha do Papai Noel foi instalada entre os calçadões da Laranjeiras e da João Pessoa, onde uma grande estrutura foi montada para receber o velhinho e as pessoas que desejarem ter um momento mais intimista com o Noel. O local vai ficar disponível todas as tardes, até o próximo dia 24 de dezembro. Pra gente, é um prazer muito grande, porque não tem coisa melhor trabalhar com criança. Criança é espontânea, né, não tem maldade com nada. Então, é muito gratificante pra mim trabalhar com criança. O primeiro a entrar pra falar com o Noel foi o Gabriel, de 6 anos, que já saiu de lá sorridente. Pediu o que pra ele, hein? Um playstation 5. Foi maravilhoso, né, gratificante, hein? Aí a data que ele mais gosta, quando ele viu o Papai Noel ele ficou louco. Bora, mãe, bora. E eu vim tirar foto com ele. E claro que o ambiente é democrático, aberto para todas as pessoas, de qualquer idade. Que 2024 seja ainda melhor do que foi o ano de 2023 e que Deus abençoe cada vez mais a gente. O Papai Noel foi uma boa ideia colocar aqui no centro, para as crianças passearem mais aqui. Eu pedi pra ele de presente uma caneta magica com a tinta branca.